Boa noite a todos e todas, é muito bom estar aqui hoje de novo com vocês, é uma alegria muito grande estar nessa segunda roda de conversa, como vocês sabem, muitos de vocês já estiveram semana passada, a gente ficou discutindo as questões de sala de aula, do ponto de vista do olhar exploratório e trazendo para questões atuais, mas hoje o nosso foco vai ser o afeto em sala de aula, a sala de aula e nossos afetos. Mas antes de entrar na descrição do que nós vamos fazer hoje, eu vou me apresentar, pode ser que tenha algumas pessoas que não me conheçam, meu nome é Inês Miller, sou membro do grupo da prática exploratória há muito tempo, com muitas colegas que estão aqui presentes e posso dizer que é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui viabilizando essa ideia que tivemos há dois meses atrás de organizar uma série de lives que estão sendo feitas em parceria entre o nosso grupo da prática exploratória, com todos os seus membros, ou quase todos os seus membros, com o departamento de letras da PUC-Rio e concurso de especialização em língua inglesa, que vive se reinventando e a partir de 2020.2 começará online. Então, como eu ia dizendo, a semana passada foi sala de aula, hoje é sala de aula e seus afetos. na semana que vem vamos tratar das atividades em sala de aula, focalizar em atividades. No dia 15 o foco vai ser a formação de professores entre fronteiras e no último dia, dia 22, é um grande suspense, vocês aguardem qualquer coisa porque vai ser uma apoteose dessas lives, com todo mundo participando em grupos, com muitos apresentadores, vai ser uma festa, vai ser uma grande festa pra terminar essa série. Eu preciso, hoje como vocês estão vendo, eu sou apresentadora e preciso dar alguns lembretes. O primeiro, mais importante pra nós, assim, em termos da roda de conversa mesmo, é incentivar muito a que vocês participem pelo chat, que a conversa rola e mesmo, como foi a semana passada, que foi fantástico. Vocês, estávamos nós conversando aqui, vocês conversando no chat, foi espetacular de ver quanta interação foi gerada nesse momento. Para quem, também, além de participar, se divertir, curtir, rever a gente, precisa de um certificado, a instrução é a seguinte, que deve colocar seu nome completo, além de estar inscrito no evento, tem que colocar seu nome completo no momento mais tarde, daqui a um tempo, quando eu vou relembrar vocês. Mas é importante que esse nome completo conste do chat para efeitos da geração do certificado. A outra mensagem, assim, meio geral, que eu preciso dar, que eu tenho prazer de dar, é que tem uma super equipe nos bastidores, que vocês não veem. A semana passada tivemos a Aline, eu tenho anotado aqui para não esquecer, a Mara e a Sabine, e hoje vamos ter a Thelma, Mara de novo, Bebel, Sabine e Maria Cristina Góes. Estão todas lá, ocupadíssimas, fazendo muita coisa, mas a gente faz questão de destacar a participação preciosa, porque sem elas, nada disso que aconteceu semana passada, nem o que vai acontecer hoje, seria possível. Então, vamos começar. Então, em primeiro lugar, agora, passando já as apresentações, eu tenho, assim, muito, muito prazer e uma grande alegria de apresentar três pessoas muito queridas, Adriana, Valesca e o Dereck, eu vou falar de cada um ao mesmo tempo, em seguida, eles são membros da prática exploratória, como quase, nós sempre dizemos que quem vem às reuniões vira membro, né? Não tem uma carteirinha, nem nada disso, nem tem contribuição, é participação mesmo. Adriana Nóbrega, o que que eu posso falar? É minha duplinha, querida duplinha. A gente se chama de duplinha, é engraçado, mas a gente gosta. É amiga e colega, acho que primeiro amiga e depois colega do Departamento de Letras, é uma metade da minha idade, mas é daí que vem a graça. Trabalhamos juntas na graduação, na equipe, no grupo de língua inglesa. Colaboramos e participamos e coordenamos o PIBID, que é o Programa de Integração à Bolsa de Iniciação à Docência, do qual muitos alunos e ex-alunos já foram, participaram aqui. E também somos colegas na linha 4 do PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem do Departamento. Então, nós trabalhamos juntas o tempo inteiro para tudo, fora projetos, etc. A professora Valesca Braga, eu acho, como dizem na mídia, não precisa de apresentação para quem já foi em algum evento, ou sabe alguma coisa de prática exploratória, porque é a nossa querida Val, que escapa de vez em quando, a gente chama ela de Val. Ela é professora de inglês há muito tempo, não vou dizer há quanto, porque também não sei, não importa, na São Tomás de Aquino, é colaboradora, muito colaboradora e supervisora fantástica de vários licenciandos que também já participaram do PIBID. E é um ícone da prática exploratória. Quase todos os pôsteres que vocês já conhecem, que vocês já visitaram, que vocês já ouviram falar, é Valesca. Claro, estou olhando aqui para a Bárbara, com apoio da São Tomás de Aquino, que não só nos acolhe, como dá esse incentivo fantástico. E Leila, colega e tal, não vou começar a me expandir, vão me matar aqui com o tempo. E o mais importante, como eu diria em inglês, last but not least, é a presença hoje do Dereck Almeida, que é ex-aluno da Val. Eu fico emocionada, porque ele era um pirralhinho quando ele começou. Hoje ele já tem 21 anos, não sei se ele quer que eu diga, mas eu descobri e eu vou falar. Ele não só era aluno da Val, como era o mais interessado na prática exploratória, algo nele foi muito forte lá, quando ele participava. Ele vinha aos eventos todos, mas depois que ele acabou, ele continuou a frequentar a PUC, que como se ele fosse aluno nosso, vinha às reuniões, participava, era muito ativo, muita agência, muita gentilidade nisso. E hoje ele vai compartilhar um momento muito importante, mas que despertou algo nele, porque o mais fantástico para nós é que ele hoje é licenciando na UFRJ. Então, assim, uma salva de palmas virtual para o Dereck e para a Val, por você estar aqui, por você ser um ex-aluno da São Tomate Aquino e um atual graduando. Já não sei, daqui a pouco você já se forma, não falta muito. Muito bem, parabéns pela sua trajetória e eu acho que você promete. Quem sabe você vem fazer mestrado na PUC, um dia tudo acontece. Vamos ver, vamos ver. Pois é. Então, sem mais delongas, como dizem, eu vou passar agora finalmente a palavra para a Adriana Nóbrega para a roda de conversa começar, para deslanchar. Então, Adriana, é com você agora. Então, obrigada Inês, boa noite, pessoal. Assim, de longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Inês, adorei, obrigada pela sua, minha introdução. Adorei que eu tenho metade da sua idade, apesar de não ser verdade. Ou você está me achando muito nova ou você é muito velha. Então, adorei, afeto puro, muito bom. Então, gente, boa noite, é muito bom estar aqui hoje. Como a Inês falou, hoje é a nossa segunda roda de conversa. Na semana passada, a Inês, a Bebel e a Beatriz Marcial, elas fizeram toda uma reflexão muito interessante sobre as questões atuais da sala de aula, nesse momento de ensino remoto, onde estamos em distanciamento físico, porém não social. Dá para ver que estamos todos juntos aqui. E é nessa ideia de ficarmos todos juntos, que a Inês já falou, e eu peço a vocês que alimentem a nossa roda de conversa, fazendo uma conversa entre vocês aí pelo chat também. E para a gente é muito importante saber o que vocês estão comentando para a gente poder enriquecer também aqui a nossa troca de afetos e é uma forma de nós nos aproximarmos. Então, hoje, como a Inês já falou, a gente vai tentar falar mais de afeto e de prática exploratória. Como é que a gente vê esse afeto, como é que a prática exploratória é afeto puro e como é que tudo se conecta também na prática exploratória, eu acredito que seja no mundo, em todos os lugares e nossas práticas, mas como na prática exploratória tudo o que nós fazemos é ligado por esse afeto. Então, eu acho que isso vem muito da ideia de, na prática exploratória, nós entendemos a sala de aula numa visão abrangente, multidimensional, não só como um lugar de construção de conhecimento ligado a um conteúdo a ser trabalhado, do programa, mas também um local de muita troca, um local social, obviamente, um momento internacional muito forte em questões sociais, mas principalmente como um lugar, a sala de aula é como um lugar de troca de afetos. Então, o que a gente vai fazer, começar fazendo aqui, eu vou pedir para a Valesca começar apresentando uma reflexão que ela fez com o Dereck e com um grupo de alunas e alunos do programa institucional de bolsas de iniciação à docência, que é o PIBID, na ocasião. Temos aqui alunos do PIBID, a Thelma, a Aline, a Ana Paula também está aqui, que participou desse momento. Então, eu começo pedindo para a Val, para a Val fazer essa conversa girar a partir dessa reflexão, e aí a gente vai conversando. Então, Val, posso colocar aqui a imagem para vocês começarem? Vamos fazer um pouquinho de suspense, né, Adriana? Vamos lá, vamos fazer... Vamos gerar a curiosidade. Um pouquinho, curiosidade, é isso aí? Afeto. Afeto, isso. Bom, então, primeiro agradecer as palavras da Inês, o carinho de todos vocês, com o meu trabalho, com a minha paixão pelos posters, né, e por tudo que a gente tem construído esses anos. Para conversar sobre os afetos na sala de aula, Dereck e eu, combinamos relembrar momentos importantes nessa nossa trajetória, na prática exploratória. Professor e aluno, um aprendendo com o outro, parceiros, e acima de tudo, hoje, aprendizes. Desses momentos marcantes que partilhamos, nós vamos falar de um momento, de um trabalho de reflexão dos alunos da então turma 1701, a turma do Dereck, em 2012, e feito também por e com o primeiro grupo do PIBID, que a Escola Municipal São Tomás de Aquino acolheu. Nós estamos em 2012. Esse trabalho, que nós vamos mostrar daqui a pouco, surgiu de um momento da sala de aula de inglês, e o momento não foi muito confortável. Dois alunos se desentenderam, brigaram, e trocaram ofensas. A turma apoiou, incentivou a briga, que o grupo PIBID, Telma, Ana Flora, Carolina, conseguiram apartar. Mas, é claro, ficamos todos afetados, incomodados, tocados com essa atitude, numa turma amiga, criativa, participativa, muito querida. No final da aula, nós nos sentamos para ver o que poderíamos fazer. chamar os alunos, punir os alunos, repreender a turma, chamar os responsáveis. Tanta coisa nos passou pela cabeça, mas, eu sou praticante exploratória, e aí, eu vi uma oportunidade de aprendizagem, como o Wright sempre diz, aproveita, é uma oportunidade de aprendizagem. e propus que nós trabalhássemos para entender essa questão que surgiu. Por que que alguns alunos, colegas de longa data, trocam ofensas, usam palavras ofensivas, quando se referem aos colegas? Bem, começamos aí, eu não trabalho, muita troca de e-mail, naquela época, eu não tinha WhatsApp, então não era e-mail mesmo, começamos a trabalhar para planejar, entender essa questão. No primeiro momento, nós pensamos, bom, vamos trabalhar com os nicknames, os apelidos. eles podem trazer os apelidos, nós podemos trabalhar com isso, esses apelidos dos familiares, dos amigos mais próximos. Mas sempre fica aquela história, né? E o conteúdo? Vamos parar? Vamos deixar de lado o conteúdo? Mais trabalho para a gente? Não necessariamente. O Wright é um dos princípios da prática exploratória construído, construídos conosco, professores e alunos, nós temos lá o trabalho para entender as questões não pode ser integrado às práticas de sala de aula. Bom, vocês já estão vendo que vem pôster por aí, não preciso nem dizer. Vem sim, é o pôster dos nicknames como é conhecido no grupo de prática exploratória. Adriana, vamos embora. Eu vou colocar, mas é muito bom ouvir você falar, né? Sobre, e você começar a contar a história do pôster, porque é como se a gente visse os afetos todos já saindo, né? Você falou em ofensa, você falou em troca, você falou em buscar entender, quer dizer, a gente, eu pelo menos aqui, eu acredito que todo mundo que te ouviu contar essa história pôde sentir esse momento de desconforto que você falou, né? Algo que estava gerando ali uma confusão mal entendido e um grande desconforto entre todos. Então, eu acho que foi muito bom. Eu vou colocar aqui o pôster que vocês estão, né? Acho que estão todos vendo, é esse aqui. E, Val, vamos lá. Bom, eu estava falando do conteúdo, né? Sempre tem aquela história, e o conteúdo, o que a gente faz? Nós estamos trabalhando alguma coisa, no nosso caso, o tópico do livro didático era family members, a família, né? E vocês vão vendo como as coisas vão se ligando, parece até que a gente planejou isso, mas estava ali. Nós tínhamos ido ao Jardim Botânico, então a family tree, my family, que está aqui, era pertinente, era real. Quando vieram os apelidos, nós fizemos um trabalho de gramática, está lá o verbo de be, está até o like, olha aí, o joinha, já aparecendo aqui, precursores, está aparecendo aqui, I like, possessive, adjective, my, her, tudo isso fez muito sentido, isso aqui não é, não foi um momento do livro didático sendo usado para um aprendizado, isso aí foi a vida, isso aqui foi pesquisa, eles trouxeram o material para a sala de aula, essa parte aqui é importantíssima, mas nós fomos além, nós levamos para a sala de aula textos da internet que falavam sobre nicknames e que na hora da construção foi aparecendo, mas eu falei dessa primeira parte, desses bastidores, o que que estava acontecendo, os nossos e-mails, as nossas trocas, essa construção desse planejamento para entender, Dereck, agora eu acho que você que participou de tudo isso, que aluno que participou dessa grande construção dos apelidos, dos nicknames, eu acho que você tem coisa para contar por aí, vai aí, Dereck. eu estava vendo aqui, dando uma olhada por esse pôster, por esses pôsteres, no caso, eles ativaram, a gente está falando de afeto, eles ativaram muito a minha memória afetiva, tentando me lembrar de como era a época do que estava acontecendo, do ano com a gente, na escola, enfim, nas relações que a gente estabeleceu dentro da escola, do espaço escolar, e eu lembro que era um contexto que a gente dava muito apelido um para os outros, era como se fosse uma onda, uma febre, assim, muito, diversos apelidos e tal, apelidos que vinham de fora, de dentro, que eram criados fora e dentro da escola, né, e foi muito interessante que as propostas que a senhora como professora e as pibides da época, até a honora, a Caroline e tal, trouxeram para a gente de tentar construir alguma coisa em cima disso, de tentar tirar daquele entendimento que houve entre os dois alunos dentro da sala de aula alguma coisa proveitosa, a gente foi buscar, a gente foi pesquisar, a gente foi tentar ver o que estava rolando ali, a gente pesquisou o apelido, a gente perguntou os apelidos da senhora, da professora, dos pibides, a gente perguntou os apelidos dos outros professores dos funcionários da escola, né, da comunidade no geral e das pessoas de fora também, os nossos familiares, enfim, a gente foi perguntar. Eu lembro também que na época, nessa coisa de pesquisar, de fazer uma pesquisa sobre esses apelidos, esses nicknames, a gente foi, o pessoal trouxe apelidos de fora, apelidos da capoeira, a capoeira tinha um projeto na época, naquela época, até mais antigo, ligado à nossa comunidade escolar, né, que estava atrelado, meio que atrelado à escola, e muitos dos alunos da minha turma e de outras turmas na época participavam desse projeto, era um projeto esportivo, que ele tinha aulas de capoeira, voleibol, voleibol de praia, e aí o pessoal trouxe muitos apelidos também dessa época, eu até lembro, tem uns aqui, que a gente até tem conversado sobre esses apelidos nos encontros anteriores, tem um que rochedo, trovão azul, enfim, tem aqueles apelidos que a gente, que a galera criava, Gaspar de Boringa, Salsicha, Avatar, essas coisas todas, esses apelidos, eles despertavam diferentes formas de afeto na gente, eles afetavam a gente de diferentes maneiras, e a gente começou a refletir sobre isso ali com a professora, e com as pibides, enfim, e eu lembro que foi uma festa, assim, na época, que a gente construía esse trabalho, esse trabalho que era ali simples, ali no lado, só os recortes e tal, a gente construía, trazendo nossas ideias sobre esses apelidos e tal, a gente, pessoas de outras vinham, né, de fora, pessoas de pessoas saíram da sala, circulavam pelo espaço da sala de aula, né, a gente até tem falado muito sobre essa questão de circular pelo espaço da sala de aula, o espaço físico, agora aqui, né, no computador e tal, e as pessoas vinham lá, conversavam, colocam os apelidos delas ali, né, se engajavam em tal e trocavam a frente, direta ou indiretamente, essa troca, ela acontecia, né, a gente construía uma base, um conhecimento muito grande de um trabalho que começou de uma maneira tão simples, de uma reflexão, né, que a professora teve, que as pibides tiveram também uma iniciativa que elas tomaram de fazer com que a gente refletisse isso, de fazer com que a gente resolvesse de uma maneira interessante. É muito bom você falar isso, Dereck, né, dessa coisa que, dessa reflexão conjunta, e o que me chama, assim, né, a atenção, que eu acho que a gente vê como essa construção do afeto, né, ela é da nossa vida, de tudo, porque você fala, os alunos, né, nós, no caso, os alunos todos, vocês foram fora, né, trabalhar com apelidos, perguntam pra professora, qual é o apelido que você tem, talvez vários apelidos, de acordo com diferentes locais e contextos, né, por onde a gente passe, e você falando aqui da questão da capoeira, dos apelidos da capoeira aqui, né, a gente pode até ver alguns, talvez, eu imagino que Folha Seca, Esqueleto, também o Rochedo, como você mesmo falou, né, eu acho que isso é bom, porque a gente vê como é que eles foram meio que rotulados, né, como ofensivo, bonitinhos e engraçados, divertidos, né, e é curioso, porque foram vocês mesmos que fizeram essa classificação, algo que, por exemplo, o Rochedo poderia ser algo, a primeira vista, uma coisa boa, uma pessoa forte, né, e foi classificado como ofensivo, já no Bonitinho tem um Pequena, que também é classificado como algo legal, bom, então, como essas emoções, né, elas são muito reconfiguradas, né, e nessas trocas que elas acontecem, e aí eu fico pensando como é que esse trabalho de vocês, né, que vocês fazem com esse post que vocês fizeram, que a gente está revisitando, traz muito, primeiro, eu acho que é uma questão da confiança entre vocês, de poderem se expor dizendo o apelido que gosta, que não gosta, essa construção desse afeto de confiança, um pouco também dessa, dessa, como é que eu vou falar, desse aprendizado do quem sou eu, né, que eu construo junto com esse meu colega, com a minha professora, então, quanta coisa tem nessa reflexão além do apelido, né, além de saber o que é ofensivo, bonitinho, ou divertido e engraçado, né, quanta coisa não vem aí, né. Exato. E eu também gosto de lembrar que os alunos que fizeram essa categorização, nessa hora de fazer esse post de colar, né, com que nós tínhamos o papel pardo, a canetinha, tudo isso, numa sala de aula muito participativa, com muito barulho, os outros colegas entrando, e as conversas rolando muito, em um determinado momento, alguém disse, olha, mas os apelidos também são úteis, né, essa nova categoria que eles entenderam que surgia daí, na capoeira, você tem um apelido, quando você tem, às vezes, num site, você tem que dar um apelido, você coloca, você tem utilidade nisso, então, foi assim, muito bom, muito proveitoso, trabalharmos juntos, nessa etapa, de grande motivação, tudo isso, era a vida dos nossos alunos, que nós estávamos conhecendo, nós nos aproximamos, muito, quando eles perguntaram os nossos apelidos, você imediatamente vai para aquele momento, você, né, pequena, quando alguém te dá um apelido, mais afeto envolvido nisso, né, e eles também foram perguntar para os ex-professores, novamente, o afeto ligando, nós passamos muitos anos na escola, meus alunos, de uma turma para outra, e é uma oportunidade de visitar a outra turma de onde você partiu, então, tantas coisas vão se ligando em torno do afeto, né, e esse afeto veio de uma situação, de um afeto que nos tocou, que nos afetou, que nos incomodou, é o lugar do outro, desculpa, o lugar do outro, né, você entender o lugar do outro, nessa interação, por intermédio dessa reflexão, né, nessa reflexão sobre o apelido que carrega tantas coisas, é você ver o lugar do outro, é curioso. O outro parceiro, o outro é o seu parceiro, lidar com você, né, todos juntos, trabalhando, para entender a nossa questão, então. Porque é isso que você falou, né, essa questão do outro, do parceiro, porque ainda falando um pouco dos exemplos dos apelidos, aonde a gente tem aqui o divertido, o funny, para quem não conhece, por exemplo, salsicha, problemático, esqueleto, a princípio, né, a gente, sei lá, às vezes você fala, salsicha, isso pode soar, para quem não é parte desse grupo, de uma forma ofensiva e para eles não é. Então, o reconhecimento do outro, no apelido, não está, nem eu acho que no rótulo em si, mas no que ele significa ali, né, no rótulo que o apelido carrega, então, eu não sei, o Dereck, o Dereck estava falando do Rochedo e outro dia a gente estava conversando, você também falou de um outro, não me lembro qual foi que você comentou, era do Rochedo e um outro que você tinha falado que a própria aluna, eu acho que se chamava daquela forma ou não? Eu que estou aqui, imaginando. A gente comentou também do Pequena, né? Foi, do Pequena, é, eu já falei, foi o Pequena, né? Exato. Mas tem também aquela história que, do contexto, né, das pessoas que estão usando esse apelido, em determinados grupos, se permite um apelido que alguém de fora vai achar ofensivo. Nessa sala de aula, nós partimos daí, da ofensa, obviamente não é a palavra, a intenção que está por trás. Então, refletir sobre isso é muito importante, constrói muito, refletir, respeitando o outro, né? A gente tem o avatar, bruxa, sem banho, né? Ofensivo. Mas pode ser que em algum momento esses ofensivos passem para o engraçado, né? E pode ser que o engraçado esqueleto, pode ser que ele venha aqui para o ofensivo. Então, tudo isso, a gente tem inúmeras leituras, mas aqui a gente tem um recorte de uma turma daquele momento, da 1701. A gente se aproxima deles, a história da capoeira é muito interessante, eles estavam fazendo capoeira, estavam recebendo, o mestre, né? Lá, dá os apelidos, e isso veio para a sala de aula de inglês. Foi acolhido na sala de aula de inglês. Houve espaço para isso, né? É, muito bom. É, muito bom. Mas, não vamos parar por aí, né? O Dereck tem agora os seus momentos como praticante de prática exploratória. Então, o que ele tem a dizer? Será que vem pôster por aí? Será que vem pôster por aí? Acho que sim. Será? Será? Eu acho que vem. Você acha que vem? Então, vamos lá. Eu acho que vem super colorido. Colorido, beleza. Então, vamos lá. É poderoso, vamos ver. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa só, desculpa aqui que deu um tilt aqui no... A tal da dinâmica. A tal é o nome do pôster. pôster. Esse pôster, ele foi feito em 2014. A gente estava... A gente... Nós éramos alunos do nono ano. Eu era aluno do nono ano. Da turma menina do São Tomás de Aquino. Na época, as bebidas da época eram a Aline, a Ana e a Natália também estava com a gente naquela época. E aí, esse pôster que a gente foi fazer, que eu fui fazer com a professora, ele surgiu assim, um diante do evento da PE de 2014. Eu estava com uma coisa na minha cabeça, é que eu percebia que aqueles professores da São Tomás de Aquino tinham diferentes dinâmicas dentro da sala de aula. A professora Val tinha uma dinâmica, a professora Leila, língua portuguesa e literatura, tinha uma outra dinâmica, que também era uma professora lá praticante da PE. E a professora de geografia tinha uma outra, a professora de história tinha uma outra dinâmica, enfim. E aí, de que modo essas dinâmicas elas afetavam a gente, afetavam a nossa relação com o espaço, a nossa relação com o que era a sala de aula, mexiam com os nossos interesses, enfim. E aí, a gente foi, a gente tentou elencar, assim, os tipos de professores, né, essa relação que essas personalidades professorais, é uma palavra que eu acho que é muito feia, assim, para falar na nossa conversa. Vamos falar mais fácil. Esses tipos de professores ali na sala de aula, né, de que modo eles afetavam a gente, de que modo essa personalidade desses professores ali, de que modo elas afetavam as relações interpessoais que a gente construía dentro da sala de aula, tanto o aluno quanto o professor, o aluno com o aluno, enfim. a gente até colocou ali o professor maluquinho, o professor legal, descolado, o professor turista, o professor quadricaderno, que era um problema, que até hoje é um problema para todo mundo que está na nossa sala de aula, enfim. E a gente ficou em questão essa coisa da habidade na nossa sala de aula, né, a sala de aula é um espaço bipolar e tal, é um espaço que está mudando a todo tempo, está sempre se modificando, se transformando. o apeto aí, desculpa, Dery, que esse espaço bipolar, né, a gente vê, inclusive, o termo bipolar, ele é um termo usado para questões realmente, né, físicas, emocionais nossas, muito bom isso, adorei. Desculpe, não, não, mas vamos lá. E a gente pensou um pouco sobre isso, a gente falou sobre o uso da tecnologia da nossa sala de aula, era uma coisa que a gente fazia muito com a professora Val na época, com as bibliotecas também, e naquele ano de 2014 já estava mais acessível para a gente, de alguma forma, mais do que em 2012, né, e também a gente tinha citado uma frase do Paulo Freire, né, em que ele fala que o estudo não é, o estudar, o estudar não é a única coisa, a única coisa importante dentro da escola, dentro da sala de aula, construir amizades, construir relações, também era muito importante, na época a gente tinha visto isso, enfim, e esse pôster, ele tomou uma proporção muito grande, maior do que a gente poderia imaginar, né, ele foi para vários cantos, ele se reconfigurou, ele se modificou, quantos elementos diferentes foram em si desse pôster, tanto que a gente tem aqui, nesses pôsteres em rosa, a gente tem aqui algumas escritas em inglês, algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas reflexões e tal, que foram feitas pessoas também, que chegaram ali junto com o pôster e fizeram essas reflexões, isso em diferentes lugares, e ele teve um potencial muito poderoso na época, até hoje ele tem, a gente refletiu muito, e a gente estava conversando em um encontro anterior da PE, a gente estava conversando sobre, no encontro nosso, de reunião, conversando sobre que alguém tinha dito nesse, ao ver esse pôster, ao questionar, refletir sobre esse pôster, que para esse aluno ele se tornaria professor, alguma coisa assim, né, esse aluno estava tão curioso em saber o que era a dinâmica, em se perguntar o que era a tal da dinâmica na sala de aula, de que forma ela ia causar esses afetos na gente, e acho que essa pessoa previu o futuro, porque, né, o pôster é bola de cristal, é uma nova categoria, você ainda não sabia, mas o pôster já estava indicando, eu posso, a professora está vindicando, né, eles têm um poder muito grande, né, a gente, assim, o pôster do Nicknames, por exemplo, ele fez a gente ter o primeiro contato com a universidade, né, alguns de nós, alguns de nós, é, até onde eu sei, estão, estão em universidade, sim, estão em graduação, eu estou numa universidade, eu estou numa graduação, é, e o pôster da dinâmica fez a gente questionar o que era isso, né, o que é a dinâmica, que dinâmicas são essas, como esses professores, é, é, trabalham com essas dinâmicas, né, e eu questiono isso até hoje, enquanto o professor em formação, né, graduando de letras, em licenciatura em letras, eu questiono isso até hoje, de que modo, qual é a dinâmica que eu vou criar para trabalhar o assunto de língua portuguesa e de língua portuguesa com os meus alunos, né, enquanto graduando de letras portuguesas e literaturas, né, de que modo que eu vou fazer, como a professora Leila fazia na época lá com a gente na 1901 de 2014, né, de que modo que eu vou fazer isso hoje, fora, quando eu me formar com os meus alunos do ensino fundamental, médio, da graduação, enfim, como é que vai ser isso? Eu me questiono isso até hoje, né? É. Adriana, posso falar uma coisa? Isso que eu ia te perguntar, eu vi que você estava querendo falar alguma coisa, Isso. Queria comentar que esse poster do... Bom, o Nick Names nem se fala, que já está até publicado e está na literatura sobre práticas... sobre, não, escrita por praticantes da prática exploratória, mas esse específico da dinâmica, do Derek, ele foi levado para a Inglaterra junto com outros para participar... o poster participou, digamos assim, de uma oficina de professores universitários ingleses, todos envolvidos em formação de professores ou docência de uma forma geral, e a gente fez uma tradução, mas esses posts, para eles entenderem, mas não quisemos estragar o poster, tirando a característica dele, e esses comentários nos posts que vocês veem são coisas que o grupo onde esse post caiu se fez. e o que eu me lembro mais é a surpresa agradável, muito agradável desse pessoal vendo um aluno brasileiro de escola pública fazendo esse tipo de reflexão, acharam assim de uma riqueza, de uma profundidade fantástica. Mal sabiam eles que esse menino ia virar professor e colega hoje daquelas pibis, daquela época, porque esses posters muitos já foram até para o Japão, agora no mundo virtual a gente pode levar eles para mais longe ainda, para outros contextos, é bom lembrar disso. Obrigada. E essa coisa de você falando, de você ter dito do poster que a gente pode levar no mundo virtual até para o Japão, como tem tanta coisa num poster, é isso que eu acho que é mais curioso, não querendo, porque nós trabalhamos várias formas na prática exploratória, eu fico pensando também ainda no trabalho com os pibis que a gente fazia, das narrativas exploratórias, nós também temos, até a gente pensou, a gente trouxe um trechinho para poder, enfim, discutir no sentido de motivar a nossa discussão e a nossa troca de afetos aqui, porque o poster e as narrativas exploratórias, essas formas de nós ilustrarmos e compartilharmos as nossas reflexões, elas aproximam muito, então, a questão não é a distância física, é claro que é ótimo estar junto, fazendo o poster junto, uma coisa que nós até ficamos pensando outro dia numa conversa, eu, o Val e o Dereck mesmo, é como fazer um poster agora, nesse momento virtual, como é que seria fazer esse poster dos nicknames, como o Dereck disse, correr pela sala, para um lado, para o outro, é certamente, a gente vai achar um jeito de fazer, porque eu acho que é isso, é a reflexão, é eu estar junto, é eu compartilhar, a gente pensa que, enfim, esses afetos que esse momento do ensino remoto está trazendo, eles distanciam muito nós, uns dos outros, mas eu acho que tem um lado que aproxima também, a gente está vendo aqui, estamos aqui juntos, não sei quantas pessoas, temos 137 pessoas juntas aqui, buscando trocar ideias e fazer uma reflexão a partir de um tema que é o afeto, poderia, que é um tema que nos é tão importante, então, eu acho que essas narrativas exploratórias e isso, eu participei muito de perto, eu acho que no momento onde eu estava como supervisora do PIBID, onde nós todos, e a Val, e na época era a Ana Bia, não era a Leila, era a Ana Bia, e a Val também narrava as suas próprias histórias e nós íamos comentando os nossos afetos e as nossas sensações a partir de uma narrativa posta ali para a gente compartilhar, mais uma vez, eu acho que essa ideia da prática oratória tentando unir a todos nós, nesse compartilhar de ideias, enfim, eu não sei, Inês, a gente já está pronto? Você está sem som, você está sem som. Diminui aqui em cima uma setinha, olha, do lado direito, do lado da interrogação, por favor. Você está sem som. Microfone. Oi? Ó, pronto. Sem som. Está aparecendo aqui, Val? Vocês estão vendo? Agora está. Sim. Então, essa narrativa exploratória é da Mara, a Mara nos autorizou, obviamente trouxemos aqui a história da Mara para poder compartilhar com a autorização dela e é uma reflexão muito afetuosa, com muito afeto da Mara em relação a esse momento do ensino remoto. Eu vou ler aqui rapidamente porque eu acho que seria mais fácil, mas vocês me acompanhem, por favor. Foram duas semanas de muito trabalho, eu achava tudo difícil, não queria aprender, não queria gravar aulas, não queria preparar as atividades na plataforma. Fiz anotações num caderninho para entender o que estava acontecendo. Agora já estamos na semana 11, me sinto adaptada à nova rotina. E olhando para trás, admiro a determinação e a organização do coordenador que conduziu as aulas e as reuniões e fez com que a gente fosse capaz de usar a plataforma. hoje o que me assusta é retornar para a escola. Que segurança teremos? O que vai mudar na nossa relação com a aluna? Em nossa maneira de dar as aulas? São apenas questões. Vivo o dia a dia, assim, um dia de cada vez. Trabalhando até mais horas, talvez, mas entendo que estamos mudando o alvo, não sei se para melhor. Então, assim, eu não sei o que dera e que val, né, para a gente, enfim, pensar aqui juntos, mas o sentimento que chega para mim, o afeto da Mara, é dessa, eu acho que dessa, primeiro, é uma insegurança, mas também de uma confiança, né, de construir essa confiança com o coordenador, com todo mundo, no caderninho, quer dizer, essa narrativa que a gente entende como exploratória, ela nos ajuda muito a entender não só o processo da Mara de adaptação a essa nova rotina dela, mas a nossa própria, né, a história, nosso próprio momento, é uma troca muito grande ali. O que vocês acham? Eu acho interessante que a gente vê aí dois sustos, né? O primeiro susto que nos pegou despreparados e que fez surgir essa dificuldade mesmo do acesso, o susto, não saber o que fazer. E tem, depois, essa mudança. Hoje, o que me assusta é retornar para a escola, né, porque outras questões surgem, e aí a gente tem, nós falamos há pouco que é possível, sim, trabalhar nesse momento com questões. Olha quantas questões nós temos aí, quanta coisa para entender, né, essa relação com o aluno, esse primeiro, a necessidade de querer abraçar, chegar junto, olho no olho, sem poder, e as aulas, agora que nós provamos, né, sentimos o gosto de usar o material que temos nas plataformas, que temos até nas redes sociais, no WhatsApp, isso tudo entrando na nossa sala de aula, aqui e agora, o espaço da nossa casa, são coisas para a gente pensar, né, dá medo, deu medo, nós fomos em frente, não foi perfeito, não está sendo perfeito, está sendo possível, exatamente, está sendo possível, possível, e a gente consegue enxergar nisso tudo coisas muito boas, os alunos estão, às vezes, nos preocupando, né, o nosso afeto, a gente quer esse retorno, nós queremos esse afeto de volta, e não temos, a gente acha que está ali fechado, está todo mundo no quadradinho fechado, não estou vendo o meu aluno, mas aí a gente lembra aquela história, né, não está vendo, não significa que ele não está fazendo, que ele não está acompanhando, eu acho que tem muita coisa para a gente perceber no que está aqui, nesse desconforto, né, como isso nos afetou, nesse desconforto, no susto, não sei fazer, eu então sou de uma geração que tem medo do botão, tudo com o botão, a gente tem medo de apertar o negócio e apagar tudo, como é que a gente vai fazer? No entanto, momento de muita aprendizagem, né, essa aprendizagem vai desde fazer o macarrão, o ponto do macarrão, que a gente às vezes não sabe, até isso, usar uma plataforma Zoom, que a gente vai vendo que tem coisas difíceis, mas que a gente vai aprendendo, somos aprendizes ou não somos, né, vale a pena? Val, Adri, eu lembrei da, eu lembrei daquele dia, você quer falar, Adri? Não, querido, só fala. Eu lembrei daquele, eu lembrei que a gente estava conversando em nossos encontros sobre a oficina que a gente fez na PES de 2009, no começo de dezembro do ano passado, a gente fez uma oficina, foram duas oficinas naquele dia que a gente fez, a gente pelo menos Val e eu fizemos duas oficinas naquele dia, e a oficina da Pesca Cuxa, que era um jogo com diversos puzzles, eles estavam escritos frases que questionavam em inglês, né, a gente trabalhando em inglês, estavam escritos frases que faziam questionamentos sobre o que era a nossa vida na nossa sala de aula, como os alunos enxergavam a sala de aula, enfim, por que a avaliação é tão engessada, ou a aula é tão engessada ou engessado, por que ninguém acredita nos meus talentos pessoais e por que resumem a gente ao que a gente na escola, as nossas notas e tal, aquela coisa toda. E eu fiquei lembrando disso, porque aquela oficina ela foi feita com muito afeto, né, e assim, a gente armou um círculo, uma meia lua ali na sala de aula, colocamos uma mesinha ali no meio e ali o, a caixinha com os pessoas ali circulavam, sentavam em outros lugares, iam lá, levantavam, colocavam um papelzinho de volta e a gente que tava ali dando a oficina, a gente tava circulando pela sala de aula, porque eu me lembro que eu sentei na mesa várias vezes, eu só fiquei sentado na mesa, na verdade, eu sentava, eu corria, corria não, andava pela sala, a gente brincava com a bola, pra passar a bola pra eles começarem a falar, pra eles interagirem, e era muito interessante isso, e a gente circulava pela sala de aula, e ali tinham alunos do Ensino Fundamental da São Tomás, de 9º ano, tinham alunos, tinha uma aluna do 6º ano também com a gente ali, tinham alunos da PUC, colegas de Pibides dali também, e a maioria dos alunos eram alunos de uma escola de ensino médio, de uma escola estadual, uma escola pública lá em São Gonçalo, dois professores trouxeram eles com a gente, três professoras, aliás, trouxeram eles pra participar com a gente, e participaram super, assim, interagiram muito, a gente falou sobre várias coisas, e aí, o que eu, lendo esse relato da Mara, eu pensei um pouco sobre isso, assim, como é que a gente faria uma oficina pecha-cucha, aquela oficina que fez tanto sucesso, que foi tão boa, que assim, na minha opinião, foi a melhor oficina que eu já participei, até tinha comentado com vocês isso outro dia, como é que a gente faria isso aqui, o próximo evento da PE possivelmente vai ser aqui, nessa plataforma, como é que a gente vai fazer, como é esse trânsito dentro do espaço da sala de aula vai acontecer? Porque esse trânsito, nesse plano muito afeto, ao fim do seu com muito afeto, os alunos interagiram super bem, nós trocávamos afetos no conjunto, conversamos sobre vários assuntos, conversamos sobre variação linguística, conversamos sobre literatura, sobre resseguir esses espaços na literatura, ressignificar autores na literatura, tirar a literatura dessa coisa engessada que é dada na sala de aula, e aí falamos sobre várias coisas, falamos sobre escritores agora da literatura contemporânea, tinha comentado com eles, os escritores estavam com a gente, com a nossa realidade, escola pública, de periferia, enfim, então, de que modo uma coisa como essa aconteceria aqui dentro? E aí a gente começa a pensar sobre isso, na base do afeto, na base da confiança, mas a gente começa a pensar mais sobre isso. Eu acho, Dereck, que isso já é uma boa sugestão para todo mundo pensar no nosso próximo evento. Eu li aqui a Silvia que inspirou, que deu a ideia dessa oficina Pecha Cuxa, ela não pôde comparecer, mas como foi importante, Dereck diz que foi a melhor oficina que ele participou. Então, isso é muito prática exploratória, essa construção há muitas mãos, um dá uma ideia, outro compra a ideia, outro acrescenta, e nós vamos caminhando, é sempre um com o outro, o outro é muito importante nesse trabalho, nós nunca estamos sozinhos, nunca é um trabalho de uma pessoa, mesmo que tenha sido feito como o poço do Dereck por ele, mas são muitas pessoas conversando naquele espaço. Essa coisa do outro, que eu acho que a gente está aqui, já falamos várias vezes do reconhecimento do outro, da interação com o outro, o outro na interação, enfim, essa troca com o outro, e eu pensando aqui no que o Dereck está falando, como será que vai ser esse evento, essa parte exploratória? realmente é uma dúvida, mas eu tenho certeza que o reconhecimento do outro é importante, porque tudo é novo, então eu fico pensando, hoje o que nós mais, assim, eu acho que o que a gente mais está vendo, que está sendo muito difícil, é uma tentativa de transposição de uma sala de aula antiga, entre muitas aspas, né, que é o do que era para um ambiente virtual, que é esse ensino remoto que a gente está, e quantas coisas estão aparecendo aqui, a Val já falou da questão do quadradinho, do aluno, outro dia eu recebi um meme, né, que era matando aula em 2019, o aluno pulando o muro, matando aula em 2020 e a câmera e o microfone desligado, e aí eu fiquei pensando, né, será que realmente o aluno está matando aula? A gente continua nessa relação de desconfiança com o aluno, de que porque ele está pretinho, ele está lá, talvez, fazendo uma outra coisa, mas uma coisa que eu acho que é muito importante nisso que o Dereck está falando, como será, talvez, Dereck, a gente não vai conseguir ter o mesmo formato de evento, e eu acho isso bom, porque a gente vai ter que se ressignificar, é igual quando quiser, continuar querendo dar prova, nota, o mesmo tipo de cobrança que a gente tem numa sala de aula presencial, para uma sala de aula que a gente está construindo agora, e eu acho que a gente começa nesse improviso desse ensino remoto, mas a gente vai ter que começar a entender mesmo, e eu acho que a gente vai dar um jeito muito bom, não se preocupe, que eu acho, porque é aquela, meio que, um dos nossos pensamentos, dos sentimentos, dos nossos afetos na frase curatória, que é, a gente sempre, quando estava fazendo as nossas reflexões, uma coisa que a gente sempre fala é que a vida invadia a sala de aula, a vida não para na porta da sala de aula, a vida entra dentro da sala de aula, a gente chega na nossa sala de aula com tudo que a gente é, com tudo que nós somos, e agora a gente está vendo o caminho inverso, a sala de aula está invadindo a vida, então a sala de aula agora está no nosso quarto, a sala de aula está na nossa sala, a sala de aula está no, como é que chama isso? No fone de ouvido, enquanto a gente está correndo, ou está trabalhando, ou está, enfim, cozinhando, você está ouvindo a sala, acho até que você podia contar, você mesmo contou outro dia, Tere, uma história que você ouviu que é de um amigo, não me lembro bem disso, porque eu acho que é exatamente isso, a sala de aula foi para a vida direta, como é que era mesmo? Esqueci. É aquela história do pessoal que trabalha em aplicativos de entrega, eu vi isso na internet, é um caso de pessoas assim que trabalham em aplicativos de entrega, e eles estão trabalhando nesses aplicativos ali na bicicleta, enfim, eles estão com a aula, né? A maioria desses alunos são alunos que adotam esse tipo de AD, enfim, e essa galera está ali com a aula ali no celular, o som e a câmera desligada, estão com o telefone no bolso e o fone de ouvido, enquanto eles estão fazendo aquela atividade deles, né? Questão que a gente precisa refletir, ao mesmo tempo muita gente não tem a dispositivos móveis para acessar a EAD, muita gente não tem computador, tem pessoas que não tem uma internet, uma boa internet, uma internet estável para uma rede de internet banda larga para acessar, né? Enquanto nós que temos se tornamos até privilegiados nesse sentido de termos acesso a isso, e parte das pessoas que tem ali acesso a redes de internet para assistir a aula, elas estão trabalhando, exercendo a profissão delas no meio de uma pandemia, de pandemia, eles estão assistindo a aula ali, ao menos tentando captar tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo dito pelo professor. A sala de aula foi ali para a bicicleta deles, para a rua, para o fone de ouvido, para o trabalho deles, para o trabalho. Nem sempre ele vai responder a pergunta do professor, nem sempre ele vai poder comentar, mas isso não quer dizer que ele não esteja participando. Muito pelo contrário, muito mais, porque ele tem que saber qual é o momento que ele vai parar para atender o cliente, ele precisa disso, é sobrevivência, e às vezes a gente não tem, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente se queixa, poxa, mas ninguém participa, ninguém, eu não estou vendo ninguém, mas não está vendo ninguém, não significa que as pessoas não estão participando, mesmo na sala de aula presencial, você pode estar com o aluno ali, ele olhando para você, olho no olho, e a cabeça está passando, acontece, claro, muito. O que é matar a aula? O que é matar a aula? É não estar presente, porque eu posso estar presente que estão matando a aula, enfim, são muitas questões, essa coisa da vida, e a Inês vai pedir para a gente ficar aqui dentro. Não, vou pedir para parar, não, cheguei, mas vou falar também, porque só vocês estão falando. Então está bom, então vamos falar mais um pouco. Uma coisa que salta, disso tudo que vocês estão falando, várias questões que eu comentaria, mas não é o meu papel aqui de comentar, mas um bem específico aí, da vida, e eu acho que, da vida entrando na sala, sala entrando na vida, eu acho que, além disso tudo, com essa perspectiva, com esse olhar exploratório, o que entra e se entrelaça é essa postura investigativa, nem sem investigativa, é reflexiva. Então você reflete sobre entregar comida, mas também reflete sobre o conteúdo da literatura, e isso, então, cria essa rede de reflexão em você, em cada um de nós e com os outros. E acho que é por isso que todos que estamos aqui sabemos que, nesse espaço e com essas pessoas, você pode refletir sobre coisas, às vezes, muito que parecem pessoais, mas não são só pessoas, tudo é pessoal, tudo é subjetivo, mas há um espaço, como a Adriana estava começando a falar, da confiança, do respeito mútuo, do aprender com o outro, tudo isso que parecem coisas óbvias e não são, infelizmente, nas nossas escolas, nas nossas salas de aula tradicionais, e que a gente vem trabalhando e vendo que, não precisa, às vezes, nem se chamar de prática exploratória, mas que tem espaços onde isso acontece. Então, não é porque é prática exploratória, é porque, quando há espaço, quando há espaço para discutir, para ouvir o outro, a escuta atenta, que a Cristina sempre traz, a escuta flutuante, tudo isso, tem esse, cria, propicia, oferece, gera, esse espaço de troca, de confiança, de amizade que vai se criando, das relações interpessoais, e do afeto, não vou falar em afeto, afeto com a Adriana, mas afeto, como é, Adriana, você não falou a sua frase predileta? O afeto, permeia. Qual delas? Não, essa aqui, o afeto está em tudo, né? O afeto está em tudo, é, nós somos afeto, vivemos no afeto, criamos afeto, afeto está em tudo. E aí, agora me ocorreu, Inês, aqui falando de afeto, não sei, fiquei pensando que ontem você teve uma experiência, né, que, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu, eu, enfim, rapidamente falando, a Inês, ontem teve uma experiência, de repente, não sei se dá para organizar, de mostrar alguma coisa mais para frente, não sei, Thelma, Thelma, Emanuele, que estavam, né, nessa experiência ontem, a minha realidade, enfim, talvez você possa falar mais, mas é uma experiência que a Inês viveu ontem, eu vou deixar para ela falar, porque isso não tem a menor graça, mas o que eu diria é, é um pouco conversando com o Dere, como é que fica essa, essa questão nesse meio remoto, na distância, eu acho que a gente se reinventa, eu acho que quando, falando aqui de afeto, que é o nosso, né, o nosso amor hoje aqui, para a gente ficar conversando, quando a gente fala do afeto, a gente consegue fazer esse afeto, chegar fisicamente a pessoa, mesmo estando distante, a gente dá um jeito, e a gente também, isso chega independentemente de estarmos juntos ou separados, e eu estou falando aqui de um afeto de uma forma muito genérica, não é só o do gostar e não gostar, né, é o afeto construído na sala de aula, a confiança entre professor, aluno, 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 entre todos os colegas, mas, enfim, eu acho que a gente, isso, isso está além do físico, isso é na interação, e a gente continua tendo interação, a gente não está, a gente começou dizendo do distanciamento social, isolamento social, e isso rapidamente foi problematizado para dizer que é físico, então a gente não está em isolamento afetivo, e nem está em distanciamento afetivo, né, eu acho que a gente ressignifica, eu acho que, agora eu passo para a Inês, porque eu acho que é, você devia falar sobre a sua experiência de ontem um pouco, não sei. Vamos deixar para mais adiante, porque estamos cheios de perguntas aqui, comentários fantásticos, mas também, e não posso esquecer da minha função, agora meu chapéu de moderadora, lembrar todo mundo que deseja, precisa de um certificado para colocar seu nome completo aí no chat, para que depois o sistema gere, vocês devem receber por e-mail o significado. Os comentários, já estou vendo aqui, estamos com mais perguntas e comentários, que a gente vai poder abordar, falar aqui, mas vamos passar então ao momento das perguntas, se eu conseguir chegar lá, porque aqui é um problema. Então, temos vários deles, um que já está fantástico, de uma ex-aluna muito querida, da Isadora, que diz o seguinte, venho refletindo bastante sobre a questão do afeto no momento que estamos vivendo, e fico pensando, como fica a interação e afeto na sala de aula online? Como lidar com a frustração de ter planejado a aula e ninguém aparecer na sala? O que vocês acham dessas questões? Para ser refletido depois, ela diz, é claro, mas se alguém aqui quiser falar alguma coisa, alguma das exploratórias aí, que estão na tela, na câmera, não é? eu posso falar? Pode, eu adoro, eu acho que, eu super te entendo, é realmente muito frustrante, mas eu acho que a frustração, ela é, eu falei isso, sei lá, dois minutos atrás, ela transcende, eu acho que a gente vai sentir essa frustração, eu acho que essa frustração como professores, porque você está falando do professor, da gente preparar uma aula, quantas vezes eu na minha própria atividade como professora, eu vou falar como professora, porque mais uma vez repetindo, que é o ponto que você traz, e os alunos não se interessam, eles, muito provavelmente, é aquela história do matar aulas estando presente, então, é uma frustração, sem dúvida alguma, como lidar, eu não sei, eu acho que lidar com afeto, sentimentos, é sempre muito pessoal, mas ao mesmo tempo muito interacional, porque talvez a melhor forma fosse refletir com eles, né, por que será que eles não aparecem? Ainda mais assim, eu acho que nesse tempo, onde há essa possibilidade de se tornar uma tela, tentar entender por que que determinados grupos e outros não, em determinados momentos de uma aula, em outros momentos não, essa tela se torna preta ou não, então, eu acho que matar a aula e não aparecer, ele também é no presencial, eu entendo o que você fala, mas eu não acho que deixe de ter afeto ali, a frustração é um grande afeto, todos são grandes, mas eu diria em termos de afeto, de afetar, né? Aqui tem uma pergunta, Adriana, tem uma pergunta relacionada, não sei se um dos outros dois querem falar, o Dérick ou a Val, da Silvia Gonçalves, se perguntando, como fomentar o trabalhar os afetos entre alunos, colegas, através da tela do computador? Como o quê? Como trabalhar os afetos, como fomentar o trabalhar os afetos. Eu acho que nós, nesse momento, estamos muito preocupados com o que nós vemos, e nós não estamos vendo outras coisas, o Dérick falou, ele contou o caso de uma pessoa que está acompanhando, mas ninguém, o professor não está vendo isso. Acho que a Adriana falou também, que nós precisamos envolver os alunos, vamos perguntar para eles o que está acontecendo. Eu participei como convidada de uma oficina de material didático, usando tecnologia, e em alguns momentos os alunos participavam, em outros momentos a gente via aquele silêncio, via o silêncio. Mas, novamente, isso não significa exatamente que o aluno não está participando, que ele não tem afeto, mas nós temos necessidade, é interessante porque nós temos necessidade desse afeto, esse afeto que vem pelo retorno. Nós queremos tirar as dúvidas, nós queremos trabalhar com o aluno e ele não se mostra. Então, é um desafio mesmo, é um caminho novo, é o reconhecer que, apesar do que está aparecendo, tem alguma coisa por trás. Então, vamos nesse caminho. Às vezes, é um quarto que é compartilhado e o quarto está desarrumado e o irmão está dormindo. Muitas pessoas dividem o quarto, são diversas realidades. Às vezes, o celular, para ler alguma coisa, é muito difícil, você não tem a tela do computador, já... Ah, voltou. Ok, está muito bem. Ela está conversando com a gente também. Mas eu acho que é muito por aí. Eu posso aproveitar que você está falando, Val, para dizer, a Silvia, de novo, até a voz da Val nos convida a participar de todas as atividades que ela sugere. mais um comentário do Tarcísio. Desculpa. Não é o caso da minha voz, mas que voz envolvente. A própria voz emana afeto positivo. Adriana, Alderic, você quer falar um pouquinho sobre a voz da Val? Como foi conviver com a voz da Val na sala de aula, na sua Tomás de Aquino? Será que... Eu vi esse comentário lá no começo, inclusive, quando a professora começou a falar. Aham. E aí? Gente, que legal. É isso. Quando eu comecei a ser aluno da Val, no sétimo ano, foi sétimo ano, sexto ou sétimo ano, a voz da professora, ela tinha diferentes entonações, assim, né? Ela tinha diferentes... assim, de acordo com... Quando ela estava convocando a gente para a aula, chamando a gente... A gente estava... Ela estava convocando a gente para a aula, a voz dela tomava uma outra entonação. A expressão corporal dela era outra, assim. E aí, quando ela estava conversante sobre um outro assunto, já mudava, assim. Ia oscilando, sabe? Era carregada de muito afeto, assim, porque era real, era uma coisa real, sabe? Eu vi esse comentário no comecinho, eu fiquei pensando nisso, assim, eu até tive um sorrisinho. Pois é, tem muito comentário. Passando da voz da Val, da doçura, da suavidade, de tudo que ela transmite nessa voz, na prosódia, que eu adoro analisar a prosódia, tem o outro lado do afeto, que é como combinar a avaliação, afeto e a prática exploratória. Tem várias perguntas que eu vou tentar juntar numa só. O Tarcísio se pergunta, como pensar o afeto na reflexão sobre nossas avaliações de cunho pedagógico? Será que tempos como esses não ungem o repensar da tradicional prova do olhar vigilante da figura docente? Como a prática exploratória pode ser uma aliada neste repensar? Aí, nessa conversa, Isadora Brito diz, então, que seja uma oportunidade de discutir isso com os pais, né? Ah, eu não concordo, não podia concordar mais, Isadora. Não custa nada abrir esse diálogo. Muito bem. Natália Xavier. Olha eu avaliando as perguntas. Quem sou eu aqui? Só mudamos a consciência dos pais, mostrando para eles que dá para trabalhar de forma diferente. Avaliar de forma diferente também é prova, porque eles aprendem muito mais. É um fato. Será que, em algum momento, a Isadora e o Tarcísio estão dialogando aqui, e outros. será que, em algum momento, vamos abrir as provas e usar recursos que avaliem mais o aprendizado? Espero que sim. E a Aline meio que fecha essa troca, dizendo, Tarcísio, eu adorei sua pergunta. Também tenho me questionado sobre a questão das provas durante esse período da pandemia. Esses foram, foram algumas, assim, selecionadas, mas tem muita gente aqui preocupada com avaliação, e todos nós, até a Universidade, da PUC, um tema que reaparece. Então, não sei se a Adriana, o Val, querem comentar. Eu acho que a pergunta, alguém, não sei se o Tarcísio, falou da avaliação da parte exparatória e das relações do afeto, não é isso? Acho que foi isso. Vamos juntar isso tudo. Eu acho que a questão do afeto, na realidade, perpassa tudo. Eu já falei isso, quem me conhece já sabe que eu acho que afeto é tudo. E tudo está no afeto e o afeto está em tudo. O que eu acho é, a prática exploratória, no seu jeito, de ver o mundo, de ver a sala de aula, de entender o que nós fazemos, ela é muito, ela é extremamente importante para a gente entender o que é avaliar. Então, eu acho que a avaliação na prática exploratória, primeiro, eu acho que vem muito de uma palavra, de um afeto que nós estamos falando aqui, a Val falou, o Dereck falou e eu também, que é a confiança. É a confiança no aluno. Então, não é uma prova no sentido de, com tantas páginas, com tantas questões, o aluno com uma câmera que tira foto. Eu já li tantas coisas malucas para essa questão de provar que é o aluno que está fazendo a prova também, porque a gente está falando aqui da escola, mas a gente tem que ir para fora. Tem universidades, tem pós-graduação, tem graduação, e isso se repete, é o mesmo padrão dessa prova e dessa avaliação. Eu acho que é buscar entender o que é essa prova. Eu concordo, acho que foi a Natália e a Isadora que falaram que tem que se envolver os pais, ou seja, mais um princípio da prática exploratória, do envolvimento de todos, dar mais autonomia aos alunos, confiar mais nesses alunos. Não sei se a Val e o Dereck, o Dereck também, como aluno na UFRJ, quer dizer, agora você está muito ligado nessa questão também, não só da sala de aula da escola, mas também da universidade. Eu não sei, eu acho que a confiança para mim, buscar entender é o principal. E ressignificar, de novo, não dá para fazer a mesma prova, o mesmo tipo de avaliação, o mesmo tipo de ação que a gente tem no meio presencial, que já era ruim, a gente já não concordava, ainda põe no meio de tanta ansiedade e distanciamento. Eu acho que nós conversamos também sobre a história do não na escola. A avaliação não é para mostrar o que o aluno não sabe. A avaliação é um ponto de partida para você rever alguns pontos que precisam ser revistos. É um momento de aprendizagem muito importante, mas fica sempre essa sensação que é uma nota, é uma nota do que ele não sabe. Novamente, a história do não, ele não sabe, aquela história clássica do pai que vai na escola e a professora diz, seu filho não sabe, não chega na hora, não faz as tarefas, isso tudo, a mãe sabe, a mãe quer saber o que é que o aluno, o que é que o filho sabe. então eu acho que é isso, avaliação não é, e nesse momento então, fazer a avaliação, vamos avaliar o que ele está aprendendo, eu não acredito que não, esse momento, apesar de doloroso, apesar de indesejado, ele tem também muitas coisas positivas, nós todos estamos aprendendo muito, cada um está aprendendo, eu sei que meu aluno está se organizando, eu sei que meu aluno está ajudando mais em casa, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muito o que aprender, pouco é o tempo, se no início a gente achava que ia visitar museus virtuais, íamos ler muito, íamos participar de muitas lives, shows, exatamente, nós agora começamos a ver que não, olha o não de novo, não temos esse tempo todo, então, avaliar o que está sendo feito, o que o aluno está fazendo, muita conversa, muita troca, mas é claro, a gente está falando e a gente não deve esquecer o que for possível, né, dependendo do contexto que você está trabalhando, estudando, aqui, eu estou falando, é muito fácil, mas na hora que a gente vai à escola com a necessidade da avaliação, da aprovação, essas coisas que são cruéis e que, como a Adriana falou, precisamos mesmo ressignificar, avaliação não é para medir o que você não sabe, é para medir o que você construiu naquele tempo, naquela semana, naquele mês, naquele trimestre, não é para punir, é para crescer, é um momento de crescimento e aprendizagem, né, então, só complementando rapidinho, só complementando, eu acho que, além de ser, né, além dessa avaliação, querer, avaliação, que a gente está falando de avaliar o que você não sabe, e sim, o que você construiu, mas eu também fico pensando, tem que ser uma avaliação trabalhada, né, pensada no que o aluno pode fazer, na potencialidade do aluno, e não só naquilo que ele sabe, então é, você, o seu conhecimento de hoje, como é que você leva isso para cima, enfim, é a questão de você levar o aluno sempre além do que ele sabe, não dando certo ou errado, não é isso, mas não é checando se ele sabe A ou B, mas o que eu faço com A ou B, e eu acho que agora nesse meio que a gente está, né, de ensino remoto, onde o aluno, ele já tem, os que podem ter, obviamente, mas já estão inseridos nessas plataformas na internet, é um anuncial de possibilidades de dar autonomia para o aluno, de se organizar, de procurar, de construir e de usar mesmo esse conhecimento construído, né, não ficar com ele guardado, porque ele esquece, a gente esquece, eu não me lembro de nada que eu aprendi, por exemplo, de matemática, enfim, quando eu, nunca usei, não, não usei, eu usei muita coisa, mas enfim, né, de botar em ação o conhecimento. Interessante, porque essa reflexão de vocês meio que leu uma manancial aqui de comentários que têm surgido entre as pessoas que estão assistindo, participando, sobre como seria, como será o voltar à escola, o ir à escola e esse novo tipo do novo, eu acho que com essa, essa reflexão de vocês duas aí já dá uma, uma reflexão, ninguém tem um caminho, um método, mas sim uma atitude, algo, muitos aprendizados, sem dúvida, gerados nesses meses que esperemos, esperamos, desejamos que, que nos acompanhem na luta diária, porque não tem, né, vai ser uma, uma aprendizagem constante, como é, a vida é isso, mas assim, vamos ter que praticá-la com mais afim, com muita, muita, e como a gente já disse a semana passada, a gente poderia ficar aqui até depois da manhã, mas o tempo urge, como falam, urge, 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 não, eu sei que é urge, mas alguém que diz que urge também, antes da gente pedir pra, pra, né, você tinha me pedido pra, pra eu falar uma coisa sobre ontem, mas antes de fazer isso, já deixando mais tempo, não sei se é a Thelma, e estão se preparando pra, pra o que nós vamos, eles vão compartilhar, é, gostaria de, de lembrar vocês, da semana que vem, que tem mais, sobre atividades, depois sobre formação do professor, e a última, que vai ser essa, apoteose, que eu tô chamando, agradecer muitíssimo a, o trabalho nos bastidores da, da, da Thelma, da, da Bebel, da Mara, da Cris e da Sabine, e da semana passada da Mara, da Aline e da Sabine, sem, sem, e obviamente, participaram hoje, o Dereck em primeiríssimo lugar, Adriana e a Val, com suas, sabedorias afetuosas, e não, fiquem aí, como diz na, né, na televisão, fiquem aí, porque, além do que vai ser dito agora, que me tocou muito, foi uma coisa fantástica que aconteceu ontem, a Adriana ainda vai falar sobre, sobre essa, nossa experiência, e quero ressaltar, antes delas, eles compartilharem, que isso aconteceu em contexto universitário, porque a gente tende a falar, de uma forma geral, na escola, né, na escola, 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 mas, na universidade também, é óbvio, tem afeto em sala de aula, tem afeto positivo, afeto negativo, afeto que se constrói no discurso, no trabalho, nos olhares, em muita coisa, né, na vida da sala de aula mesmo, e é isso que a gente quer dizer com qualidade de vida em sala de aula. Então, vai lá, solta aí, não sei o que vem, porque é uma surpresa para mim também. Tá pronta, Thelma? Oi, só um minutinho, já vou botar aqui o vídeo e compartilhar com vocês. E você vai falar depois, né? Eu falo um pouquinho. Tá, um pouquinho, hein? Um pouquinho. Qualquer coisa, eu quero também mostrar a carta, qualquer coisa, se não dá tempo, não, vai lá, não, a carta não, só o vídeo e suas palavras, não precisa da carta. Vocês estão vendo? Dá para ouvir? Dá para ver, dá para ver, dá para ver. como todo professor deve ser tratado, olha que coisa fofa. Que fofinha! gente, toda professora merece isso. Gente, eu sou muito boba, eu estou me emocionando, cara. Então, eu vou bater o calma. Se eu pudesse, eu vou botar todo professor no bolso. Ai! Ela pegou o notebook, gente. Ai, que coisa fofa! É bonitinha, é uma? Eu estou emocionada. Recebendo presentinho na segurança. O notebook era a live dela que ela estava fazendo aula. Olha que coisa fofa. Eu estou emocionada até agora, a Karina também. Então, Thelma, você quer explicar um pouco? Porque tem gente que não está nem entendendo do que se trata isso aí. Rapidinho, em um minuto. Fala aí. Deixa eu explicar muito rapidamente. Durante todo o semestre, a turma inteira foi se identificando muito fortemente com a Inês, porque tinha muita gente que já era, já conhecia a Inês, tinha seus alunos, orientando, mas muitas pessoas não conheciam, mas com todo esse jeito da Inês, de ser uma pessoa absurdamente carinhosa, uma pessoa que escuta, uma pessoa atenciosa, uma pessoa muito generosa, a turma inteira foi criada uma relação de afeto, de confiança muito grande e todo mundo, assim, posso falar por todos tranquilamente, gostam absurdamente de você, Inês. Então, a gente, isso foi uma coisa que ficou tão, você viu, foi tão de cara que na segunda aula que a gente teve no curso ainda presencial, todo mundo topou fazer uma festa pro aniversário da Inês. E agora, no final, um dos doutorandos da Inês, vou dar nome, foi o André, o André teve essa ideia maravilhosa de a gente ver esse carro, porque esse carro, na verdade, já tinha surgido na rua da Inês uma vez, com uma homenagem pra um vizinho dela. E o André foi maravilhoso, sensacional, o fato de ter aquele carro, ele falou, Thelma, por que a gente não faz uma homenagem pra Inês? Eu falei, gente, eu amei. Falei com a Emanuele, outra orientana da Inês, falei, Manu, vamos fazer? Thelma, vamos, joga essa ideia pra turma. Joguei a ideia pra todo mundo, todos, sem exceção, na mesma hora, adoraram, toparam. A gente ficou um mês, desculpa, nas suas costas. combinando. Tô espantada. Pois é, a gente ficou combinando. Isso não dava tempo, não dava tempo pra ler mais, né, porque estavam muito preocupados, organizando. E aí, pra cada um, todo mundo dividiu as tarefas, e aí a gente entrou em contato com essa empresa, paramos pra selecionar as músicas, pra escrever. A carta pra você, na verdade, foi uma coisa muito orgânica, porque num grupo paralelo que nós criamos no WhatsApp pra poder conversar tudo isso, todo mundo, um belo dia, começou a falar, né, se é capaz, o que você significava pra gente? E acabou que a gente fez a carta, uma carta pra Inês, porque junto com essa homenagem do carro do som, do coraçãozinho que ela vai pegar. Coraçãozinho. E você fez com as músicas que a gente escolheu, a gente fez questão de pegar algumas músicas que a gente sabia que eram importantes pra você, a gente, a gente resolveu e a gente fez isso, a gente mandou essa carta e tudo como uma forma, talvez, foi todo um processo de construção ao longo do semestre, sabe? Assim, eu digo pra quem tava só nessa disciplina, pra muitas pessoas é um processo de construção ao longo dessa relação tão afetuosa, tão maravilhosa, tão benéfica que a gente tem com você. E é verdade, pode ficar parecendo que é só um monte de elogio, mas não é, é a verdade. E se não for, pessoas que te conhecem há seis meses que tiveram contato com você, por virtual, sabe? Muita gente praticamente só te conheceu através da tela do computador, todas essas pessoas falam de você com carinho e tem uma gratidão, tem uma relação, percebem o quanto você faz com que esse lugar do afeto seja importante na sala de aula. Então, acho que esse era o mínimo que a gente podia fazer por você pra agradecer por você ter tornado a nossa experiência de aula via Zoom uma coisa simplesmente linda. Foi a melhor aula online que eu tive e que acho que muita gente teve também porque era uma aula de troca imensa e a gente tinha muito espaço de fala. Então, em nome da turma, discurso em contextos pedagógicos, a única coisa que eu posso dizer é que a gente te agradece por tudo que você fez e a gente te ama absurdamente. Muito obrigada, Thelma. Você quer falar mais meio segundo sobre a emoção de estar aqui com o Dereck e com a Val e com as alunas? É isso, colega? Meio minuto, hein? Meio minuto. Meio minuto. Quer falar, Thelma? Acho que caiu. Adriana, então. Thelma? Acho que a Thelma... Aconteceu algo. Caiu, parece. Caiu. Então, Adriana, porque nós... Falar o que que você quer que eu fale? Ah, você disse que ia falar alguma coisa. E Valesca... Ah, agora ela está falando. A Thelma está falando. Thelma falhou. A Adriana, e o final, pessoas que estão super importantes na minha produção. Então, é isso, gente. Acho que está cortando. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, a turma que fizeram. Obrigada, Thelma. Obrigada. Inmemorável. Inesquecível. Memorável. Mas a Adriana agora vai fechar com a Petra, mas a Petra é. Então, tá bom. Não, eu vou fechar. Eu não sei, se eu vou fechar, então eu vou fechar. Não, fechar, peço. Então, o que eu acho de incrível, né, nessa experiência, por isso que eu me lembrei disso que aconteceu ontem. Então, é isso, gente. Tá, tudo bem. Obrigada. Tá entrando a mesma fala dela, acho que tá com um tipo de delay. Não, porque uma coisa só que eu acho que é super importante, né, e eu acho que esse exemplo da Inês é super, enfim, claro isso, que primeiro essa questão do meio, que foi o meio, né, online, remoto, de interação, ele, ele, obviamente, ele dificulta aquela construção do afeto das emoções ali, né, na cara a cara, na interação face a face. Mas eu acho que além dessa homenagem super bonita, quando a Inês mostra o coração, quando a Inês mostra, né, quando se mostra o vídeo e as palavras da Thelma, que a gente fala uma relação afetuosa, a relação afetuosa a gente sempre leva muito pro lado positivo, que afeto é só positivo, né, a gente, mas eu acho que a gente carrega essa questão do afeto ser sempre algo positivo, apesar de em outros momentos, como frustração, como a Isadora falou, como medo, eu acho que foi a Clarissa que falou aqui no chat, né, que a avaliação, o fato de avaliarmos traz medo, traz ansiedade, traz insegurança, quer dizer, também é afeto. Então, pra gente ver que essa questão do afeto, ele é construído, seja distância ou presencialmente, e no caso da experiência da Inês, o que eu acho, que o que fez a turma, isso o senhor gosta, tá, gente? Eu nem tava na turma, mas conhecendo a Inês do jeito que a gente conhece, o que faz a turma ser motivado, ser motivada a uma expressão de afeto dessa natureza é a confiança, né, é o respeito ao outro, é olhar para o aluno como um par, e não ela como professor e o aluno, né, ela que sabe, não, é construir esse ambiente de sala de aula como algo comum de todo mundo, como nós entendemos isso na prática exploratória. E aí, voltando a falar um pouco na fala do Dereck, como é que a gente faz isso no meio virtual, porque eu acho que, você vê, a Inês, a distância, conseguiu manter ou conseguiu construir com esse grupo um sentimento de grupo, né, de respeito, de união, de confiança, e isso, obviamente, motivou os alunos a todo um reconhecimento de carinho. E o mais legal, aí, eu não sei, até o Moines podem me dizer, quem estava filmando, pelo que eu entendi, era uma pessoa terceira, uma pessoa que não sabia nem o que estava se passando e quanto ela faz de avaliação daquilo, né, gente, olha essa professora, né, eu quero botar essa professora no bolso, se não me engano, algo assim, quer dizer, o quanto de afeto essa relação, essa demonstração leva, mas, certamente, o quanto tem por trás do presente, né, que é o carro de som, da almofada, amamos você, eu acho que o que tem por trás é o respeito, é a ética, é o se preocupar, é incluir todo mundo, então, não sei, você não quer falar mais nada? Você que é moderador. Eu quero falar porque falei num grupinho, num grupo que eu ia contar a história, por que que essa pessoa filmou, né, porque como tínhamos tido essa experiência anterior do meu vizinho que fez 80 anos e eu, na ocasião, eu estava usando na aula o celular, eu fui com o celular para a janela e passei e todo mundo viu e tal, e eu fazia assim, fazia assim, e todo mundo presenciou a cena do aniversário com esse carro de som e tal. Aí, na hora que começaram, a moça começou, professora Inês, professora Inês, eu falei, não é possível, agora comigo, não dá para acreditar, eu peguei o celular, só que eu esqueci, claro, que eu não estava usando o celular e eu fiquei lá achando que eu estava gravando, larguei a turma para cá, fui embora, larguei eles sozinhos, depois eu ouvi as conversas, fui para a janela, fiquei assim, achando que eu estava filmando, toda emocionada, não sei o que, e esqueci de apertar o botão, resultado, não gravou nada. Quando eu voltei para tal aula, depois de ter levado o computador para a janela, tudo aquilo que vocês viram, eu falei, meu Deus, gente, vocês não vão acreditar, eu não gravei. Aí, eles falaram, não, não, não faz mal, grava na memória, não sei o que, aí a Beatriz, assim, teve a presença, não, aí eu falei, a gente passou, gente, na rua, bateram palma, uma vizinha me ligou para me dar os parabéns, acho que devem ter achado que era aniversário, não sei. Aí a Beatriz se diz, você não falou que tinha gente vendo? Será que a pessoa não gravou? Aí ela procurou no Google Maps, achou o endereço, entrou em contato e a pessoa que respondeu e a pessoa que respondeu o telefone disse, ah, eu gravei sim. Oi? Essa pessoa está aqui. A pessoa que filmou está aqui na roda. Está aqui. Ah, pois é, quer falar alguma coisa? Ela não vai poder, só estou escrevendo, ela não pode falar, infelizmente. e também estão pedindo muito para ler a carta que eu recebi aqui. Ah, não, não, aí eu mando para o nome. Eu estou transmitindo o recado aqui que eu recebi, eu sou boa mensageira. Mas essa pessoa foi assim, providencial, muito obrigada porque aí a gente tem um registro assim, concreto da minha atolação e do afeto e tudo que você colocou no vídeo, que foi a mais, eu não sei nem como fazer isso, você fez, foi muito lindo, muito obrigada mesmo, a turma toda agradece. E a carta... Ana Flávia, o nome dela é Ana Flávia, Inês. Ana Flávia, eu sei, muito obrigada Ana Flávia. Não, não precisa mandar carta, a carta só me elogia, fala um monte de coisa boa, mas eu preciso. Se alguém quiser me pedir, eu mando depois, mas botar no chat acho que é demais. Muito obrigada então, eu acho que foi uma sessão plena, cheia, cheia, cheíssima de afeto, não sei, a gente vai ficando aqui até nos cortarem, não me lembro, mas como acabou a outra? A gente que termina... A gente acabou, a gente fez o favor de acabar, com muita dificuldade, mas acabou. Mas agradecemos demais a presença, a participação, tão calorosa, tão afetuosa mesmo, é muito, muito bom estar aqui com todo mundo e pode deixar que toda a participação de vocês no chat, a gente vai aproveitar de uma forma criativa ainda dentro dessa série, dessa roda de conversas. Talvez seja o material para a nossa festa final, tá? Então, muito obrigada e um beijo para todos, de todo mundo. Obrigada, Val, Obrigada, Adriana, obrigada, Dery. Obrigada, Indê, obrigada, Adriana. A gente quer ir, peraí, Dery, que a gente quer ir na sua formatura, hein? Eu fui na sua formatura da escola. Isso, foi. Agora vai na graduação, né? Na graduação, eu quero ir, você tem que nos avisar. A Thelma vai, que a Thelma foi naquele dia também. A Bárbara vai estar lá, a Bárbara vai estar lá, por favor. Com certeza, a Bárbara vai estar lá e sim, a professora Lila Lila também. A Ana, vai todo mundo. Vai todo mundo, mas você tem que nos avisar. É, a gente quer ir. Tá bom. Tá bom? Muito orgulho ter você aqui e você e o brilho dessa sessão. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Bota aí. tchau. E aí Obrigado.